A entrega desses valores teria ocorrido a partir de tratativos que são narrados de forma confusa, a partir do contato de vários colaboradores. Se a denúncia tivesse sido escrita pelo antigo procurador-geral Janot, nós diríamos que ele estava naquele estado, estava alcoolizado. Mas não, não se trata de denúncia oferecida pelo Janot. Mas é uma denúncia confusa. Os autores dessa denúncia andam fumando e bebendo coisas estragadas. E essa gente anda fumando erva estragada.